Música Fala galera de casa, programa República na área com vocês mais uma vez, gravando aqui diretamente do nosso estúdio do CPage, olha tá um calor hein galera, Montes Claros tá derretendo, tá precisando de chuva, quem sabe ela não chega nos próximos dias. Mas hoje o programa vai falar de arquitetura, você aí gosta de arquitetura, se identifica, não saia daí, assista o programa porque hoje nós vamos falar muito sobre arquitetura. Recebendo aqui a coordenadora do curso de arquitetura da FIPMOC, a minha querida amiga Mariana, tudo bem Mariana? Tudo bem André. E tá aqui do meu lado ele que já tá virando sócio do República, teve aqui já esse ano num programa e é com grande satisfação que a gente tá recebendo ele novamente, artista plástico e hoje como músico também, o meu amigo Sérgio Ferreira, tudo bem Sérgio? Tudo bem, tudo bem, prazer estar aqui. Prazer, e estamos também recebendo duas alunas do oitavo período do curso de arquitetura, que é a Rebeca e a Daniela, tudo bem? Tudo bem. Bacana, prazer em receber vocês no República, a República sempre parceira aí da arquitetura. Eu começo perguntando pra Mariana, eu sei que tem muita gente em casa que tem vontade de fazer arquitetura, mas não conhece muito bem o mundo da arquitetura. Então fala um pouquinho pra gente, pra galera de casa, sobre arquitetura como uma transformadora aí de toda a realidade, né? A arquitetura é algo que vem pra transformar. Bom, a arquitetura dentro do universo, assim, do conhecimento, ela se enquadra dentro da grande área que são as ciências sociais aplicadas. Então, ao contrário do que muita gente pode pensar, a arquitetura não está dentro das ciências exatas. E é exatamente por conta disso que a arquitetura, ela tem esse papel transformador tão forte, porque não é uma ciência puramente técnica. A arquitetura, ela envolve uma beleza, uma sensibilidade que faz uma grande articulação da história, da cidade, das relações entre as pessoas, daquilo que é construído, daquilo que é vivenciado e experimentado. Então, dentro do curso que se chama Arquitetura e Urbanismo, nós trabalhamos e encaixamos todas essas vertentes, né? Da perspectiva artística da arquitetura, da perspectiva da possibilidade de transformação do espaço através da arquitetura. A arquitetura não é simplesmente construção, né? Mas envolve isso também. E a arquitetura, no caso, então, ela promove um mundo melhor, né? Ou seja, as pessoas se relacionando com o ambiente, com o cuidado, né? Com esse ambiente, com a sustentabilidade, eu acredito que está tudo integrado hoje, né? Sim, a gente tem o costume de trabalhar de forma interdisciplinar, até porque não teria outra possibilidade. Então, a arquitetura, ela trabalha sempre de mãos dadas com esse desenvolvimento sustentável, pensar nas possibilidades de favorecer o meio ambiente, a sociedade, as questões econômicas todas atreladas. Bacana demais, Mariana. E falando em arte, falando em beleza, está aqui esse cara do meu lado, é um artista completo. Inclusive, estamos aí tendo as obras dele hoje aqui expostas, né? Duas delas expostas no cenário do programa República, que é o Sérgio, que está agora no curso de arquitetura, né, Sérgio? Contribuindo. Fala um pouquinho da sua contribuição, você com toda essa experiência aí de artista plástico, também de músico, agora dentro do curso de arquitetura, contribuindo aí com todo o seu conhecimento. Então, a coisa começa... Vou tentar fazer uma síntese. Começa com uma conversa minha com a Letícia, e eu digo a ela que, num futuro breve, eu não estaria mais morando em Montes Claros. E eu achei que... Aí foi oportuno colocar que eu queria deixar uma semente, sabe? Eu acho que é uma contribuição que o artista, que, vamos dizer, chegou lá, ele deve praticar. Então, eu vi... Aí, depois dessa conversa, estive em contato com a Mariana, com o Gustavo e com o Bruno, onde que surgiu a ideia de fazermos uma oficina para os alunos de arquitetura mecânica, elétrica também. Não, por quê? Por que não? E aí, considerando o que a Mariana colocou, porque a arquitetura tem um viés muito grande, muito grande ou talvez único, que é na arte. Então, eu vi a possibilidade de associar uma coisa com outra. E a oficina vem isso, vem abordar composição, equilíbrio, quer dizer, uma questão extremamente estética e vai agregar, sabe, valores a essa questão da arquitetura. Então, a gente está pretendendo, na semana da arquitetura, ministrar uma oficina que vai culminar em uma exposição dos alunos. E tenho certeza que os alunos vão realmente receber um conhecimento muito importante, tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu quero falar rapidamente, no final do nosso primeiro bloco, com as alunas, a Rebeca e a Daniela. Eu vou começar a falar com a Rebeca, exatamente o seguinte. Rebeca, como é para você fazer arquitetura, você que está aí há poucos períodos de se formar e já de se tornar uma arquiteta, qual vai ser o seu diferencial, a sua contribuição para a arquitetura? É o que Mari falou. A gente entra na arquitetura achando que é uma matéria de exatas, mas a gente vê que vai muito além disso, que é totalmente ligada ao social. E, principalmente, dentro da faculdade, e não só como aluna, mas como participante do NEPAM, eu vejo a importância do patrimônio histórico e cultural na nossa cidade, do tanto que a gente tem que dar valor à nossa história. E, dentro do curso de arquitetura, a gente não aprende apenas a fazer o novo, mas também a cuidar daquilo que é antigo, que é uma das propostas da nossa semana também. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a arquitetura vai muito além de uma ciência exata. Ela é uma ciência para a sociedade. Ela é algo que a sociedade precisa mesmo, tanto para uma cidade melhor, como para uma pessoa melhor, tudo. Bacana. Eu vou falar com a Daniela no segundo bloco, porque televisão passa rápido. A gente começa a bater o papo, daqui a pouco já está no fim do primeiro bloco. E hoje a gente tem o Serginho também com a sua faceta musical, que vai encerrar cada bloco com música. Então, agora com vocês, para encerrar o nosso primeiro bloco, Sérgio Ferreira e daqui a pouco a gente está de volta. Sérgio Ferreira e daqui a pouco a gente está de volta. Sérgio Ferreira e daqui a pouco a gente está de volta.